Música 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 Que que foi Anô? Era acordar o pessoal Por que pô? Fiquei me acordando Fiquei me meio dia, não me medo da manha Estava com as panelas Fiquei uns bum bum Eu vou lá, cara Então qual que é a história pô? Acordaram com as oito meninos lá no quarto com vinho de panela cada um lá Era umas duas horas da tarde E você dormiu que horas? Meio dia Mas vai ter volta, vai ter volta, tem bomba aí Olha aí Olha aí Quer aprontar? Eu vi uma bomba aqui mesmo Era só a panela dele que eu queria jogar Rapaz, dá uma até bomba Em busca da bomba inexplicável Botou a batalha na terra Eu vou pegar na casa, eu vou desligar perto Olha o timinho da madrugada aí, galera O que você tá fazendo aí, então? Cara, eu tô tentando fazer uns efeitos engraçados pro Beto colocar no vídeo dele Que programa é esse? Esse daqui é o Logic Pro É pago? É pago, mas ele é muito bom Exclusivo Aqui no Brasil, eu acho que tá 900 Nossa Tá 900 Dos de produção musical, ele é mais barato Coincidentemente, ele é mais barato O problema é que você tem que ter um Mac pra usar ele, né? Infelizmente, ele é só na Apple Eu tô produzindo uma musiquinha aqui pro Beto Quer ver como é que ela tá, mais ou menos? Se liga Acho que você até tirou o fone Boa Vai perder um pouco de qualidade, mas até erra Calma aí, deixa eu botar aqui dos anos É uma musiquinha de... É uma musiquinha engraçada assim, ó Você produz isso agora? Agora 15 minutinhos, falta muita coisa ainda, né? Tem que dar um tratamento mais adequado pra ela Só que aí a gente faz com umas caixas Com os monitores de referência, né? Pra gente saber o que que tá batendo errado O que não tá E pro funk, tá fácil? Cara, pro funk Eu acho que eu já até andei trabalhando numa aqui Deixa eu ver se eu pego aqui E pra derrubar a sua casa, tranquilo? Rapaz, olha Vamos ver essas ideias, viu? Vamos ver essas ideias Talvez se dê certo realmente Aquele engraçado, né? Cara Muito? Colocar certinho no papel dá certo Vamos ver Você vai programar no vídeo aí Olha o notebook aí Dei pro anão, dei pro Ramon Ramon nem aí, cara Não é não? Ramon é cabeça uca, né, velho? Nem veio aqui mexendo o bagulho Nem veio, tá nem aí Depois, dá errado Toguro que é errado, né? Não, Toguro que O cara veio pra Manson Maromba Perdeu o shape Não faz caralho Toguro Manson Maromba que é errada, né? É? É Ah, tá Quem fica incentivando ele? Quem? Quem fica incentivando Ramon pra produzir Pra dar bronca Nem dormir em casa, ele dormiu hoje E eu que sou errado Né, senhorita? Nós produzindo aí Que horas são? Seis horas Seis horas Vamos lá comprar pão? Pão Se diga Só na partidinha Só A melodia Eu vou mostrar outra hora Você sabia que o funk atualizou, né? Ah, é? É, rapaz Eu vou te ensinar uns MCs aí Que estão No auge E a satisfação de aprender Vai ser grande, viu? É mesmo? Ô, rapaz Eu tô precisando me atualizar mesmo, viu? Então vamos ver Tá na época Não Então vamos lá Vamos lá comprar Uns pão Deixa eu acordar todo mundo Cadê ela não? Dormiu? Não Não Tá gravando da Colprozinha Legal Ela tá produzindo Seis horas da manhã Vamos acordar geral Mas também vamos comprar Pão, bolo Ó, café da manhãzinho monstro Você tava no dia que eu acordei todo mundo? Tava Comeu? Por quê? Você não tava Você tava no dia? Tava jovem ainda, não foi? Sei lá Ah, você não quis acordar É Tomou um hate? Tomou Então vamos comprar um Tô aqui pra recompensar Pão, café Tô acordando todo mundo Andando pra o lado Bora Pedi 30 pão aí A galera vai comer pãozinho quente Aí você tá tudo junto, né? Tá tudo junto Tem café aí, pai? Tem sim Puro do leite Dá pra eu pegar um litro, não? Como que é? O maior é esse aqui, ó A gente comprava Pegar um litro já, né? Você não sabe fazer café, né? Esse vai ficar muito junto Tá quanto isso aqui? Cinco reais Me vê... Me vê quatro Botão desse Pode ser cinco Boleto, assim? Não, normal Puro, né? Puro Vem açúcar já, né? Adoçado já A gente vai fazer um pãozinho Por o TAP Não tá mandando requeijão A gente vai ter que comprar requeijão Tá, pega um bolo aqui É bolo, pai? Bolo de cenoura É bolo do quê? Tem que pegar 20, né? 20 bolinho desse? Tem que pegar 20 É bolo do quê? Pede aí Eu? Cenoura? É Pega dois bolos de cenoura aí Cafézão da manhã pesado Pra galera Você acha que 300 gramas de mortadela é pouco? É Acho que é O que você olha pra câmera? Tem É, fica muito embaixo Vê dois requeijão, pai? Pode ser o da Vigor E me vê uma manteiga da... Quanto tá a aviação? Quanto tá isso aí? É sal pra isso aqui pra conservar? Pode ser Pode ser Embora Então a gente fez as compras Cafézão Monstruoso Ó, café Agora é que dá de dia Dia relativo Vamos Soltar o morteiro, Beto? É, mas é muito alto o morteiro, vez Vezinho vai ficar como Tá bom Ó o golzinho Toma de golzinho Seguinte, Ferraz Pega a visão Cafézão monstro Acordamos todo mundo aí Olha aí Vamos acordar todo mundo Calhou ou não? Foi dormir? Acho que foi Ele que queria acordar todo mundo Quer acordar ele? Não, não, não Vamos trocar Vamos soltar o morteiro E vamos usar o Airsoft como matar alguém Guilherme, cara É, vai, vai, vai Vazado Vai, vai, vai Rapaz, eu não mereço isso não Mereço Aí você dá uns gritos Parece que você tá muito tido Mas não muito alto Se não Uma possibilidade Se bem que não tem mais ozinho embaixo, galera A casa Embaixo tá desalogada Então O que acontece aqui Vai ficar lá pro funel mesmo Vai, vai, vai Vazado Vai, vai, vai Vai, tio Vai Vai, vai Só vamos abrir e soltar aqui no corredor mesmo Vai, vai, vai Pera Pera Não sei, João Taca hoje Taca aí Pera, pera Pera, meu amigo Taca aqui, ó Pera aí Pera Que eu vou falar Cadê, pai, sai, pai Não Não, só taca que eu vou sair Não precisa falar Pera, pera 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 Seguro Pera Grava ele lá. Não, viado. Grava lá. Vai! Filha da puta! Vai, sai vazado. Vai, vai, vai! Vai, filha da puta! Vai, sai vazado. Vai, sai todo mundo. Sai vazado. Sai, cadê? 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 Sai. Se assustaram, não? Não, você soltou não de sua bomba? Ela tá chorando. Assustaram, não? Nossa, demais. Tá, desculpa. Mas você jogou na onde, Anão? Aqui. Pô, que bomba forte da porra, velho. Nossa. Era pra colocar aqui, Anão. Ah, mas... A onda é no céu, meu Deus do céu. Ah, o quê? Eu vi esses ganchinhos ali, velho. Caralho, bomba forte da porra, tio. Ah, o que? Olha aqui. A Bia, eu tô de patacã, mano. Matra, o que? Matra, o que? Pensa que pelo lado bom, pelo menos que mamar não pegou fogo, né? Ah, deu ruim. Você jogou na onde, Anão? Eu joguei aqui. Apesar que ela acende, ela rodou e foi vir, ó. Por quê, ó? Você ainda dormiu, não? Ah, que bosta. Bora comer? Chefe, porque tem comida pra nós ali. Chega aí. Café da manhã maravilhoso. A Bia entrou debaixo da... A Bia entrou debaixo da cama? Ah, eu morri. O doce vingou. Mas tudo isso que você fez, por quê? Isso que te acordaram, Anão? Isso daí? É pra acordar os outros lá, né? Os outros tornam meio dia, dá uma hora na casa e fica espalhando lá, 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 lá. Ai, que bomba forte da porra, irmão. Se liga aqui, tio. Acho que aqui já tava, não tava não, velho? Eu acho que aqui já tava, Luiz. Hã? Já tava quebrado, não tava? Bateu? Nossa, eu consigo ver a roupa, assim, ó. Tava quebrado, pô. A bomba não faz isso aqui, não, pô. Já tava quebrado, acho. Não quebrou. Não quebrou, não. Certeza que não? Certeza. Morteiro forte da porra, tio. E aí, quem assustou, de verdade? Você assustou? Eu não assustei, porque eu sabia, só que mesmo pra ficar acordado e ajudar vocês, eu fui dormir. Eu só assusto que você estiver acordado, Viada. Isso aí, eu acordo, mas não leva susto. Assustou? Eu acordei, né, mas não leva susto. Não consegui nem pensar, não foi isso, assim. Cara, na hora, eu falei, meu assalto, jogaram na mansão, eu vi o teu cura com revolver, eu falei, meu Deus, velho, a gente vai dar medo. Você não viu, eu vi o teu cura com revolver, eu falei, tá, aqui o mais um. É mais um. É mais um. Por isso. Dependente. Bomba forte da porra, velho. Porque é que eu consigo. Você soltou errado, não. Soltou o quarto da... Alô, tem que brincar aqui, eu quero ver esse vídeo dez vezes. Se vingou, não, das meninas? Nossa, mas foi... Se vingar demais, mas... Nossa, amei essa trollagem. Mas calma, a gente vai aprontar uma pra vocês dois. Olha, que bom, tá certeza. Nossa, foi levinha, a gente só... É, vamos agora fazer uma pesada. Mas ainda foi leve. Não, eu ia tacar a panela e acordar, então, por que é verdade? Mas vamos fazer café lá, devia ter feito isso aqui, não sei não. Vai recompensar, né? É, tá vendo? O café da tarde. Lá cê não levou café na cama pra mim. A gente vai ter que recompensar também. É, não levaram café da tarde pra mim na minha cama, só faz ter o panela. Ah, vai gastar o panela esse tempo. Não, conta o que aconteceu, que não saiu no canal, vai sair no canal da mansão, o que foi? Ah, aconteceu lá que eu fui dormir meio-dia, né? Aí eu vi meio-dia lá, tinha umas nove pessoas com vinte panelas lá. Verdade. Mal esse, mas que uma raiva, amor. Fiquei com a panela, contato de tomar a panela do Amandou, mas tá tanto na cabeça. Aí pra se vingar, cê joga como? Tamo criando um monstro, né? Tamo mais falador, tanto, né? Tchau, tchau. E aí, ó, você viu o namorado que eu arrumei? Galerinha, eu falei demais com o teu filho. Você viu o namorado que eu arrumei? Ei, ele falou que eu ia de novo, ele falou que eu ia de novo. Pode falar. Dá isso aí, cara. Não, não. Fica quietinho. Pode. Não. Tô, tá bom. Ei, ô, amiga. E eu na praia? Nossa, é super sexy, ó. A do Adonais. A do Adonais. Ela é a topi. Vai. Olha, não parecia com ela, tá bravo. Ele me enforcou hoje. É, cê demorou, mas na praia é o que? Cê me enforcou. Cê me enforcou. Eu tava sentada na cadeira, porque se eu tivesse de cara. Meu Deus. A hora que as baladas abri, tamo fudido. Porque vai passar de barra e todo mundo assim, ó. Tá mais saudinho que o arroz da minha avó. Vai dormir, ó. Aquela ali vai ficar três dias sem dormir. Ela já vai, na carteira, com o chão. Ah, solto. É, vai dormir de barracama. Ainda bem que eu fui lá no fundo, mano. Os vizinhos nem ouviu. Não sei. Eu tô assaltando a mansão. Ah, é isso, mano. Mais um dia aí de... Mansão tá acabando. Logo menos tá no final. Ah, acredito que, ó. As geladeiras vêm pra cá. Olha que legal, Féls. A gente vai passar uma... Um brilho aqui, né. Pra não perder a... Pra poder sujar e não limpar fácil. Tá tendo cara de mansão agora. E assim eu finalizo o vídeo, mano. Agradecendo, sabe. A casa tá cheia, graças a Deus. A galera tá junto aí com a gente. É só deixar a luz acesa. A hora em luz tá três meses atrasado já. Tá chovendo em São Paulo. Tá frio. São seis horas da manhã. Eu vou dormir, né. Eu sempre acordo mais tarde. Então hoje eu vou dormir mais tarde ainda. Com essa visão de laje aí, ó. Agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Agradecer a Deus por quem eu sou. Agradecer a Deus pelo fato de eu estar vivo. Agradecer meu pai. Meu senhor. Por que que tem colchão aqui na laje, hein? Perigoso uma olhada, ainda bem que tem a capa. Deixa eu até ver por que tem colchão aqui, velho. Então tudo que... É, olho eu vejo, né. Tudo... Deixa eu ver. Por que que tem colchão ali, mas... Agradeço a Deus por ter a oportunidade de estar vivo, né. Só de eu estar vivo já é momento de eu agradecer. Né, de ter uma mansão. Onde tem pessoas que dependem de mim, sabe. E eu não olho com ela. Só queria olhar. Que minha mãe falava que meu tio olhava pra ela. Quando ela veio pra São Paulo tentar alguma coisa da vida. Minha mãe falava que meu tio dela menosprezava ela. Fazia ela de escrava, né. E não dava um real. Passava fome. E graças a Deus não tem isso aqui na mansão. Né. Tem tudo do bom do melhor. Eu fiz uma mansão. Realmente se eu quiser morar, eu vou morar. A gente dá pra morar aqui. E com essa visão, mano. Sou grato. Sou grato. Deus, eu sou grato, meu pai. Sou grato. Meu pai. Papai do céu, eu sou grato. Meu Jesus. Minha salvação. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Porque eu sou grato por ter essa quebrada. Essa vista, essa visão. Eu não troco essa visão aqui por nenhuma mansão em qualquer lugar do mundo. Isso aqui é raiz, sabe. E logo menos vai ter nossa academia. E sou grato. Grato por estar vivo. Grato por plena pandemia. E a gente tá em pé. Saúde. Saudável. Poder ajudar várias famílias aí com os alimentos. Né? A academia logo menos. Trinzão passando lá. Bandeirona, ó. Sou grato, Felas. Gratidão, mano. Gratidão. Gratidão. Vou finalizar o vídeo, né? Gratidão realmente, mano. Grato. Sou grato, Deus. Sou grato. Não canso de falar que eu sou grato. Não canso de falar que eu sou grato. Não canso de falar que eu sou grato, Deus. Sou grato, Deus. Obrigado, Felas Obrigado Obrigado pelo alimento, meu papai do céu Café da manhã e família Tamo junto Como é que tá sendo os seus dias aí? Tá curtindo? Acho que eu tô roubo, véi Fala que eu tô... Raipado? Agora tá a minha época com a mão, véi Botando fogo na casa Tá falando que tô criando um monstro já, véi Tá criando um monstro, pai Imagina a hora que tiver tudo funcionando Tá tranquilo? Tá feliz? Momento Mais feliz que já viveu ou não? Não, né? Já viveu um momento mais feliz que esse aqui Ah, agora tá sendo uma aventura Muito louca, sabe? Porque eu não saí de casa É um bagulho que tá sendo muito diferente pra mim, entendeu? Tô com quantos anos? Tô com 21 Nunca tinha saído viajado? Nunca pegado busão, essas coisas? Não, sim, muito longe não É pro rancho do meu tio, que é cerca de Cento e oitenta anos da cidade, sim Eu sempre quis, deixa eu ver sua língua, papai Ah, tomaram os... Espera aí Já sabe o que que é o próximo, né? Tá todo mundo comenta lá Tô burro, tô burro Deixa pra mim, galerinha, tamo junto É nóis, pai Chega aí, Beto Ô, Beto Precisa de ser, mano Oi Pra tirar o negócio que fica lá ainda, lá dentro Chega aí, pai Que fica lá dentro, lá Como é que tá sendo a sua vida esses dias, Beto? Da hora Legal o café da manhã e a família aí? Sim Tá sendo diferente? Tá curtindo? Tô Tá faltando sono, né? Vamos ver essa euro lá, vamos me entrevistar, vamos lá Como é que foi o seu dia hoje? Você dormiu ali hoje Hã? Foi bom? Sim Tá curtindo? E o café, tava bom? Falou alguma coisa pra galera que te acompanha? Não sei Alguma coisa Como é que tá sendo a sua vida aqui na mansão? Quanto tempo com a gente? Muito bom Três meses, né? Três meses já? Não Tá feliz? Tô Por quê? Porque eu tenho você Faz aquele olhar só pra nós Só dou uma preparação Fecha o olho, Beto Não é pra você? É Fecha o olho, Natália Olha aí, olha aí Fecha a Ana Maria também Sai daí, Beto Fecha o olho Fecha, vocês estão olhando? Fecha, Beto Sai pra lá Você é curioso, hein, Beto? Eu vou me ouvir Mas não é ao vivo Isso não é pra você, senhor É ao vivo Bobão, segura aí Você tinha que ter assustado você no tiro, né? Você tinha que ter assustado você no tiro Não, meu ouvido ficou apitando com o barulho Que bomba forte da pega, mano Que bomba forte da pega, meu Muito, né? Não! Tá muito feio meu pé Só a mão só Que pode ser A mão tá boa O pé tá feio ainda Tá feio ainda? Tá, mas amanhã eu arrumo Caraca, faz meio fugir Pegou bem na queninha Nossa, que bomba forte Imagina se tivesse pegado uma mala Nossa, mais da mala Eu acho que já era Não, a mala não Mas caraca Pegou bem na queninha ali Natália Você tá quanto tempo com a gente? Um mês Como é que tá sendo a experiência? Ah, tá incrível De verdade Você Tipo, tá se sentindo bem? Tá sendo legal? Muito Tá aprendendo muito? Muito Tô me sentindo em casa O pessoal é muito receptivo Tem sido Se tornado uma família De verdade Um pelo outro Um ajudando o outro Com o que sabe Do jeito que pode E é muito mais Do que vocês veem aí Pelas telas É muito, muito mais É, muitas vezes A gente só posta O que a gente quer mostrar, né? Mas rola muita coisa, né? Não, não Rola um segredo, né? Verdade E você, Via? Você que acompanha nós aí Há um bom tempo O que você acha Que é o bastidor, né? Porque muita gente Julga Fala que é isso e aquilo Mas o que tá sendo pra você? Ah, é muito mais Do que as pessoas veem Pela internet, né? Aqui é uma família Um ajudando o outro Eu mesmo tem três semanas Que eu tô aqui Já aprendi demais Desde me senti à vontade Pra gravar Porque é uma coisa Que a novata falou Nossa, aqui é super normal E realmente é Porque a gente vive disso, né? De conteúdo na internet E aqui é um crescendo Um ajudando o outro Como pode Em todos os sentidos Uma verdadeira família, né? Aí o resumo Lá lançou uma romba, não? Oi? Oi? Ela tá de choque aí Tá de choque Então é isso, galera Eu tinha O gesso do teto Tá ficando realmente Uma cara de mansão mesmo Olha aí Sinuquinha Provavelmente é isso Final de semana já cabe Tá vindo os móveis Aqui também Olha o quarto do líder aí Legal Tá vazio ainda Mas logo menos Puta, parece que molhou aqui, velho Tá meio escuro, claro Então logo menos Vamos tá aí produzindo Né? Academia aqui do lado Aqui é academia Devia ter feito um quarto maior Aqui, sei lá Vamos lá Levar esse filiperama Levar esse filiperama pra onde, pai? Pra ficar pra baixo Pra garagem ou lá em cima? Pra garagem Lá em cima, pô, tá Com o churrascão Os caras lutando Vamos ver Então é isso, mano Vou junto